Bom dia, Clássico. Clássico. Oi, Clássico. Oi, Clássico. Oi, pessoal. Clássico, podia ter demorado mais, né? Tá demorado mais. O quê? Pior que não, Thaítor. O Clássico. Tem que ter aula. Termina a aula mais cedo... E aí, Clássico, beleza? Ele tá fingindo que tá travado, cara. E aqui não tá fingindo, não. Tá muito bem fingido, se ele tiver fingido. Ele tá fingindo, mas tá bem fingido. Ele tá fingindo. Ai, dá pra ver o olho dele movendo. Dá pra ver o olho dele se mexer. Aí, você tá fingindo que tava travado. Alguém atrás, não tem. O pessoal passa ali. Atrás em 60 frames. E o tio em 2 frames. Ele é muito bom, hein, tio? O quê? Nada. Fala, galera! Como vocês estão? Fala, galerinha do Bom Dia. Mais um vídeo aqui, de boa. Só isso. Aí acaba. Hoje é o Bom Dia. Aulas online. A continuidade. No vídeo, meu bom dia. Oi, pessoal. Tô tentando abrir o livro. Oi, tio. Por que a gente não faz uma peça online? Bom dia, galera. Galera, vamos pegar o livrinho aí na página 92. Bom dia. Tio, você tá no livro 2, é? Nós estamos no livro 2. A culpa não é só minha. E tem gente que vai encerrar a aula mais só. cedo. Nós estamos no livro 2. Ah, vamos conseguir nossas perguntas. Olha o comunismo, Clécio. Você está no livro 2. Exato. Mano, o comunismo não é aceitável. Vocês estão no livro 2. A gente está embora. O professor de história é o seguinte. Ele explica as coisas pra gente. Depois ele manda a gente fazer. Não, não siga esse exemplo, pelo amor de Deus. Como é que é? O professor de história é o próprio. Ele explica o que dá. O professor de história, ele explica... Não, ele chega, grifa e manda a gente fazer os capítulos, entendeu? O capítulo inteiro. O professor de história, ele chega... Não, ele fica assim. O bebê editado dele é o capítulo 9, não tem? Não, deixa a gente fazer as atividades. Seguinte, pra semana que vem eu quero o capítulo 9 inteiro, do zero, pronto agora. Mais ou menos assim. É assim. Vamos lá. Pera aí, rapidinho. Deixa eu mudar mesmo. Eu vou dar uma travadinha, mas vou voltar, tá? Vou só mudar a minha internet de novo. Fica aqui, tá ruim. Tá funcionando. Pera aí. Feijão? É... Parece que travou. Mas eu falei. É, você travou. Alguém vai estar com fome. Agora que eu falei, está todo mundo com fome. Vamos lá, vamos lá. Pessoal. Fletiu, tudo. Ô, galera. Davi, segura aí, Davi. Pessoal, olha só. Pronto. E aí, galera. Vamos lá? Tranquilo? Vida? Vamos lá pro gráfico da linha verde. Beleza, então. Pessoal, a questão do conteúdo é... Cada pessoa trabalha e pensa as coisas de uma maneira de estudo, entendeu? Existe uma ordem no conteúdo de vocês, que é de trabalhar, em média, a cada quatro aulas, um capítulo. Eu gosto de tentar trabalhar de maneira mais pontual e ter algumas especificidades, algumas coisas importantes. A questão do atraso tem muito a ver com o fato de a gente estar estudando dessa forma, que gera essa amorosidade. Nós vamos tentar dar uma adiantada, né? Semana que vem e em diante. É, pelo menos, parte das pessoas vão pra aula. A gente vai começar a ter mais aulas, teoricamente, a forma sendo dividida de novo. Enfim. Mas, assim, a gente tem que se atentar para os momentos da aula, a gente perder tempo na aula, entendeu? Em si. Beleza. Na página 92, vocês fizeram uma atividade relacionada a esse tema aqui, que é do portfólio. Uma atividade do portfólio, não foi isso? Vocês devem lembrar lá. Ô, tio. Só uma pergunta. Por que eu vou querer estudar gado? Porque foi uma das atividades que ajudou na colonização no Brasil. Entendi. Ô, Clécia, às vezes a aula é muito chata. Você só fica explicando. Vai interessar a minha cabeça. Nossa, cara. Oi? Não entendi. Ô, Clécia, é que na sua aula você só fica explicando, explicando, né? Eu não entendi. O que ele vai fazer? O que? Você fala muito rápido. Filipe, cara, a sua aula é chata, Clécia. Eu não falei isso. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai dar um backflip? Galera, depois... Peraí, rapidinho. Ô, Tânia, depois você me chama, eu te ensino a dar uma indireta. Galera, peraí. Calma. Estão seis coisas que estão erradas com o nosso sistema de escola. Ô, Tânia, você fala muito rápido. Vitória, eu vou se falar muito rápido. Tá, ponto. Eu concordo com o que a Vitória disse, tio. Eu concordo com o que a Vitória disse. Tá bom, gente. Eu falo mais devagar. Vamos lá. Na página... Pessoal, vamos lá. Na página 92... O tio travou. Travou pra todo mundo. Olha a posição de que ele ficou, cara. É, porque a internet... O pessoal agora está... Permanentemente ficou sendo a cabeça dele. Porque a internet dele é amiga das nossas, tá ligado? É, ela sempre cai. Eu tô travado pra vocês, galera. Agora não tá travado. Eu acho. Tá, vamos lá. Na página 92, a gente tem um texto relacionado à produção de pecuária, de boi, da região do Centro-Oeste em relação ao Brasil. Ponto. Beleza. Se vocês fizerem isso em casa, vai produzir um gráfico pra atividade do portfólio. Na página 93, a gente tem aqui os crescimentos, desafios e culturas da região Sudeste. Beleza. Aí eu fiz um materialzinho aqui pra vocês acompanharem. Vamos lá. Agronegócio e a produção... O processo de urbanização do Centro-Oeste... Não, aqui, ó. Crescimento, desafios e culturas. Peraí, eu acho que avancei uma página aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Perdão. É, o agronegócio e o processo de urbanização da região Centro-Oeste. Tio. Oi. Qual é a página? Isso, deixa eu voltar aqui, que eu avancei uma página pra frente aqui. O agronegócio e o processo de urbanização do Centro-Oeste. Vix, quando você perguntou do gado, eu entendi o seu desinteresse em entender sobre a cabecinha de gado de maneira específica, dos boizinhos. É isso? A questão é você entender o gado, o boi, como atividade econômica extremamente relevante para a região Centro-Oeste. Beleza. A atividade, o agronegócio no Centro-Oeste como um todo, ele é extremamente relevante para a formação daquele espaço, daquela região. Por quê? Deixa eu interromper aqui e pegar o material. Estava pausando a gravação um pouquinho. Então pode ir. Pode. Vocês vão terminar a aula mais cedo, vai fazer as atividades. Sete vaginas. Todas as atividades propostas aqui vocês vão fazer, tá? Lembrando, galera, que a partir da semana que vem, a gente não vai lançar a aula no Alunos Book mais não. Então você não tem que acompanhar a agenda de atividades que a gente vai passar na sala. Tá bom? Tio. Oi. Oi. Estou ouvindo. A Marina falou. Então não vai precisar de ficar olhando no Alunos Book? Ô, Marina, não. Porque eu não vou lançar. A gente não vai lançar para vocês. Na semana que vem... Que Deus seja louvado! Amém. Glória, Senhor. Só que aí, Marina, você tem que ter o cuidado especial de anotar o que for proposto na sala de aula. Igual eu fazia antes, né? Para não se perder. Porque no Alunos Book... Olhar o Alunos Book é a pior coisa que aconteceu nessa quarentena. E para cada vez que você olha o Alunos Book, teve alguém que registrou alguma coisa para você olhar o Alunos Book. Pensa nisso. Ô, Clérsia. Filosófico. Filosófico. Fala, Tô. Eu não estava prestando quase atenção nenhuma na aula. Porque, sério, não dá. Eu estava focado em outra coisa. Focado no cruzeiro que vai cair para a Série C. Não dá. É, se eu fosse você, eu mudava o seu emoji da coisa para você tentar desanudiar a sua cabeça em relação a isso. Que é uma coisa quase certa já. Mas tem coisas piores. Pisar num prego enferrujado é pior do que isso. Galera, beijos. Fala sua atividade. Semana que vem a gente se vê. Fala. Fala. Você já brigou comigo demais. Agora você quer falar o quê? Oi, você já me escumachou? Você quer falar mais o quê? Cadê ela? Você poderia lhe ajudar na questão 1 da página 94? Questão 1? É. Posso aí. Qual o problema? Então, algumas coisas eu não estou sabendo, não. Tipo, onde eu posso encontrar? Qual a página? Qual a resposta? Qual a resposta? Qual a resposta? Vamos lá. No capítulo inteiro. Você tem que voltar lá no início. que você vai encontrar. Tipo assim, a primeira pergunta, ela está exatamente no início do capítulo. Assim, na página, mais especificamente para você, na página 84. A letra A da pergunta 1 está na página 84. Entendi, Clássio. Muito obrigada pela gente. Oi, Marina. É para fazer o capítulo todo? As perguntinhas? É. Sim? Pode sair? Pode. Você precisa ler ou só fazer as questões? Precisa o quê? Ler. Ler o quê? Os textos que tem no capítulo. Não, só responder as questões só o texto e a gente já passou eles. Tá bom? Tá. Beijos, galerinha. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Tio. Tchau. Tchau. É para quando essas tarefas? Para o... Feita-feira. Tá bom. Amém. Tchau. Tchau.